Confira a lista dos 10 times europeus que mais lucraram na última década, quer dizer, há 10 anos, quer dizer, de 2013 até 2023. Em primeiríssimo lugar, a Benfica, com 764 milhões, a venda mais cara foi a de João Félix, por 127 milhões de euros, 678 milhões de reais. Em segundo lugar, a Jaques, com 474 milhões, a venda mais cara da equipe foi a TOS, por 100 milhões de euros, 583 milhões de reais. RB Salzburg, com 421 milhões, a venda mais cara foi a do SZOBOZLA, por 32 milhões de euros, 170 milhões de reais. Quarto, o Mônaco, com 402 milhões, a venda mais cara foi a de Mbappé, por 180 milhões de euros, 961 reais. O Mbappé foi em 2017, 2018, por aí, não foi quando ele veio para o PSG, por isso que o Mônaco está nessa lista e o Mbappé também. Em quinto, o Sporting, de Portugal, 376 milhões de euros, a venda mais cara foi a de Bruno Fernandes, por 65 milhões de euros, 347 milhões de reais. Em sexto, o Porto, com 352 milhões, a venda mais cara é o Otávio, por 60 milhões de euros, e 320 milhões de reais. Em sétimo, o Lille, com 349 milhões, a saída mais valiosa foi a do Nicolas Pepe, por 80 milhões de euros, 427 milhões de reais. Oitavo, o Lyon, com 336 milhões, a saída mais cara foi a do Eindol Belé, por 62 milhões de euros, 331 milhões de reais. Em nono, o PSV, com 263 milhões, o jogador mais caro foi o Jogador mais caro, por 45 milhões de euros, 240 milhões de reais. E em décimo e última colocação, décima, quer dizer, do ranking, né, é a última, é o Dinamo Zagreb, com 251 milhões de euros, O jogador mais caro foi o Archi, Archi, não, Archi Pejaka, custou 25 milhões, custou 25 milhões de euros, e 133 milhões de reais. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha, e me siga para mais vídeos.